Panorara! Corner! Robertão! Show do esporte! Vamos lá, Marcos Uchoa! Desculpa, Márcio Murca, desculpa! Marcos Uchoa tá ali, desculpa a nossa malha, foi Márcio Murca que cobrou o lateral, cobrou o lateral errado! Zeca Rebelo, Coutinho de novo! Zeca Rebelo! Emílio Surita não chega, Madureira cabeceou! Fábio! Vamos ver o que vai acontecer! Olha aí, Paulo Parelli, Marcos Uchoa! E já defendeu! Milton Leite, Robertão! Emílio Surita, derrubou o Renato, perdeu a bola pro Márcio Murca! Zeca Rebelo! Falta! Vamos lá, Márcio Murca! Vamos lá! É! Vamos lá, parou o jogo Daniel Vaz O Vavá acaba de sair, Andro Buscas Daniel Vaz, em cima do Marcos Uchoa Eu escantei, o córner Teu tiro de meta Ele disse que a bola bateu no Milton Leite Aí deu tiro de meta Essa bola agora é do Santo Etienne Zeca Rebelo Daniel Vaz, tiro de meta Olha o Paulo Varela da esquerda Tem o Fábio pedindo Ele cruzou pro Fábio Milton Leite, toma do Fábio Marcos Uchoa, ganhou do Coutinho Sem falta, sem falta Emílio Surita Olha o lançamento Olha o Fábio Olha o gol, Renato Boa, Renato Na hora, a Gari mandou pra fora Bateu e alguém do Santo Etienne Escanteio, córner Marcos Uchoa, contra Emílio Surita Olha o Uchoa Tirou o Buscas Coutinho, Madureira Fábio Marcos Uchoa, bateu pra fora Vamos lá Vamos lá Tá acabando o jogo Show do esporte melhor Coutinho do mundo Olha o Coutinho Mandou pra fora Ô Marcelo Marcelo, pra você aqui É o convite É quarta-feira Tem que ser essa Isso, tem que ser essa ou outra Olha aí Lá vai o Marcos Uchoa Passa pelo Daniel Vaz É o campeonato de torcedores Acabou o jogo Acabou o jogo Vitória do Toulouse É o céu, se o dá É o céu, se o dá É o céu, se o dá Vai ficar pra você, Marcelo É o céu Pra no final do jogo Te dou o convite de novo Fim do jogo Vitória Vitória do Toulouse Marcos Uchoa Uchoa Ô Uchoa Uchoa Uchoa, por favor Entrevista aqui Uchoa 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 Vai lá com Uchoa Marcos Uchoa Marcos Uchoa Uchoa Uchoa, por favor Uchoa Mandamos somar uma mensagem Para o internauta Que viu o seu gol Marcos Uchoa Eu vou dedicar essa vitória É o nosso goleiro Ele vai dar entrevista aqui Goleiro tá rouco Goleiro tá rouco Nossa vitória foi importante Tamo na luta aí Vamos que vamos Parabéns Uchoa Parabéns Tá aí o Marcos Uchoa Grande vitória do Toulouse 1x0 Vamos fazer um break rápido Daqui a pouco Tem mais um campeão de audiência Voltamos já